institui uma pensão no valor de um salário mínimo atualmente de R$ 1.320,00 para órfãos e dependentes de vítimas de feminicídio. O recurso será destinado a crianças e adolescentes menores de 18 anos com renda familiar menor a um quarto do salário mínimo. Uma foto de dona Marilena Pereira da Rocha, morta em janeiro de 2022 pelo ex-marido Pedro José de Oliveira, um militar reformado. Fato que destruiu o emocional dos cinco filhos. Áscala, uma das filhas do casal, falou com a nossa equipe. Na estante da sala, uma foto de dona Marilena Pereira da Rocha, morta em janeiro de 2022 pelo ex-marido Pedro José de Oliveira, um militar reformado. Fato que destruiu o emocional dos cinco filhos. Áscala, uma das filhas do casal, falou com a nossa equipe sobre a dor da perda e o impacto que a morte de sua mãe trouxe a ela e os seus irmãos. Você perdeu a sua referência e quem seria a sua referência? A sua mãe, que seria a sua amiga, que seria a sua protetora, que seria o seu ponto de apoio. Ah, mas é porque só quem perde quem morre, não. Quem perde é também os familiares, porque os familiares também ficam naquela dependência emocional. E no caso de mães que fazem um papel de pai e de mãe para a família, isso se torna até mais grave, mais complicado, porque você fica sem a referência. Os senadores aprovaram a concessão de pensão especial a filhos dependentes de vítimas de feminicídio. O benefício será pago a menores de 18 anos de idade de família de baixa renda, o valor de um salário mínimo, que será dividido entre os filhos e dependentes. Embora eles não se encaixem no projeto de lei, Áscala diz que toda ajuda financeira é válida, embora a psicológica também é de suma importância. Ele é muito importante, pois ele vai dar não um suporte emocional, porém um suporte financeiro, pelo fato de muitas crianças, muitos filhos menores de 18 anos, ter ficado um órfão, porém do seu principal provedor financeiro, que seria a sua mãe. Não é um valor exorbitante, não, mas é um valor que vai dar, pelo menos para custear o básico. No projeto de lei 976 de 2022, a família do órfão deverá ter uma renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, 330 reais, para que receba o pagamento da pensão especial. É uma percepção do Senado de sensibilidade da evolução da sociedade, da necessidade de normatizar as situações novas que vão surgindo. O próprio tipo penal do feminicídio, que foi introduzido por obra também do Congresso Nacional no ordenamento jurídico, agora acaba redundando nesse projeto de feliz propositura da deputada Maria do Rosário. O senador Paulo Paim também falou da importância desse projeto de lei. Trata-se de um projeto que, se não repara a dor e o sofrimento desses órfãos, possibilita que essa casa e o Estado possam trazer o mínimo de alívio para as famílias que são destruídas por esse crime bárbaro. No Brasil, em 2022, foram registrados 1.437 feminicídios. A fonte é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No Piauí, em 2022, foram 24 feminicídios. E, em 2023, de janeiro até setembro, 23 feminicídios já foram registrados. Para a Anacélia da Frente Popular de Mulheres do Piauí, é válido esse reconhecimento. Mas também que o feminicídio é um problema de saúde pública e aprovar uma legislação para dar subsídio aos filhos das mulheres vítimas de violência. Ao mesmo tempo, é um reconhecimento de que o feminicídio é um problema de saúde pública. O feminicídio tem aumentado assustadoramente em nosso país, em nosso Estado. E esse benefício pode, de certo modo, garantir a continuidade da vida dos filhos das mulheres vítimas de feminicídio. Considero muito importante que haja esta previsão, esta ajuda financeira. Afinal de contas, crianças e adolescentes, eles não têm culpa se o pai, se o companheiro da mãe assassina ela. E assim ele fica à mercê de toda uma situação. É preciso, sim, também, que o Estado brasileiro segure na mão dessa criança, desse adolescente e ajude no seu sustento até completar os 18 anos. São 8 horas e 50 minutos.